Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores, deputados, internautas, três espectadores acompanham por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial. Boa tarde, que Deus seja louvado. Cumprimentar de forma especial os procuradores que estão hoje ocupando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Sejam todos bem-vindos, nosso respeito, nosso carinho, admiração e a defesa incondicional ao trabalho de vocês. Contem com o professor e deputado estadual Wellington do curso. Sejam todos bem-vindos. Senhor Presidente, quero fazer um registro de duas viagens no final de semana, uma cidade de Açailândia e outra cidade de Itinga. Na cidade de Açailândia, a luta dos professores pelo reajuste de 33,24% e transparência das sobras do recurso do Fundeb. Quero parabenizar o vereador Lucas e a vereadora Bernadette por estarem dando apoio aos professores e participarem também da nossa audiência, da nossa reunião na cidade de Açailândia. E a nossa luta para que o prefeito da cidade tenha sensibilidade e possa conceder o reajuste para os professores na cidade de Açailândia. Lembrando ao prefeito da cidade que o dinheiro tem dono, que o dinheiro é dos professores e ele não está acima da lei e que ele trate de fazer o pagamento, reajuste de 33,24% aos professores da cidade de Açailândia. Senhor presidente, tivemos também na cidade de Itinga, reunião na cidade de Itinga com os professores na Câmara Municipal de Itinga. Quero fazer registro do apoio e da atenção dos vereadores e das vereadoras. Vereadora Tânia, vereadora Gardênia, vereador Leandro, vereador Robinho, vereador Will e vereador Cabocco. Apoio aos professores na cidade de Itinga, que também estão na luta pelo reajuste de 33,24% e também rateio das sobras dos recursos do Fundeb. Prefeito da cidade de Itinga, respeite os professores. A partir de agora, tem um deputado na cidade, atuante e em defesa dos professores na cidade de Itinga. Senhor presidente, nos últimos dias, temos visitado a Câmara Municipal de São Luís e ao fazer a nossa visita, as nossas articulações de contato na Câmara Municipal, nós temos conversado e tratado sobre assuntos de suma importância para a população de São Luís, que é sobre a eleição da Câmara Municipal de São Luís. E hoje, mais uma vez, eu estive na Câmara Municipal de São Luís e quero fazer aqui o registro e o apoio ao amigo vereador Paulo Vitor à presidência da Câmara Municipal de São Luís. Por vários aspectos que eu passo a mencionar e fazer o registro aqui agora. Conheço o Paulo Vitor, vereador Paulo Vitor, muito antes de ser vereador e muito antes de ser deputado estadual. Então, um convívio de amizade muito antes do Legislativo Municipal e do Legislativo Estadual. E eu faço referência a hoje o momento em que vive a Câmara Municipal e eu tenho certeza que o vereador Paulo Vitor dará uma grande contribuição para a Câmara Municipal, para a democracia e para a cidade de São Luís. Eu acredito, eu creio que o trabalho que será desenvolvido por conta da experiência adquirida pelo vereador Paulo Vitor, levará a Câmara Municipal de São Luís a um desenvolvimento, a um momento de engrandecimento e com certeza irá melhorar o trabalho na Câmara Municipal de São Luís. Vereador Paulo Vitor, meu amigo Paulo Vitor, conte com o apoio do professor e deputado Hélito do curso para a presidência da Câmara Municipal de São Luís. Deputado Hélito do curso, se fosse vereador, se estivesse na Câmara de São Luís, já teria declarado o meu apoio e o meu voto ao vereador Paulo Vitor. Hoje, como deputado estadual, faço o reconhecimento do trabalho do vereador Paulo Vitor e tem o apoio incondicional do professor e deputado estadual Hélito do curso. De 42 deputados, o único deputado que declarou apoio ao vereador Paulo Vitor à presidência da Câmara de Vereadores de São Luís. É o que tinha para o momento, senhor presidente.